Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O patrão então disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje fala de uma parábola que Jesus contou a respeito de uma pessoa que recebeu o perdão de uma grande dívida e não teve a mínima compaixão de outra pessoa que lhe devia uma ninharia, quase nada. Com isso, Jesus chama a nossa atenção, porque, em geral, nós gostamos de receber perdão, receber benefício. Mas, muitas vezes, o nosso coração é mesquinho. Nós não queremos dar aos outros aquilo que recebemos, saibamos perdoar.